Fala galera, beleza? Estamos começando agora aqui um vídeo de teoria aqui no canal. E galera, a teoria hoje é sobre o terceiro filme do Homem-Aranha do ator Tom Holland, que é Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E aqui está o elenco, gente! Aqui está o elenco. Vou mostrar mais, tem mais pessoa. Quem é o Wong, gente? Olha aqui, gente. O Wong? Quem é o Wong? Mas o que mais me deixou chocado foi isso aqui. Tão rolande como o Homem-Aranha. Tem o Tobey Maguire nesse filme e o Andrew Garfield. Olha, gente. Alfred Molina, o Dr. Otto, eu estou chocado, gente! Gente, o Harry Holland deve ser irmão do Tom Holland e ele deve ter alguma interferência com esse aranha-verso que vai acontecer. Porque vocês estão vendo aqui, ó, os três atores que fizeram os Homens-Aranhas, né? Mais queridos que já tiveram. Principalmente o Tobey Maguire. Olha aqui. E o Harry Holland, olha aqui, ó. Drug Dealer. Ele pode ser... Porque, assim, sabe aqueles desenhos do Homem-Aranha japonês, mó atingão? Aqui, gente, eu estava falando desse aqui, ó, do Homem-Aranha japonês aqui, ó. Mó antigo. Ele pode ser o Drug Dealer, né? Que vai aparecer nesse filme. Que é o Harry Holland. Faz muito sentido aparecer quatro Homens-Aranhas. Faz todo sentido. Pra ajudar, né, o Peter, né, a batalhar com o Dr. Octopus e com o Electro, né? Ah, e o Ned também vai ajudar, é claro. E, gente... Olha, esse é o elenco de Homem-Aranha 3. E aí que vai a teoria. Eu olhei aqui, gente, esse pôster aqui no... Acho que é esse cara que tirou a foto. Ele estava no cinema, né? E olha quem está aqui. Me fala se esse Homem-Aranha não é antigo. Pois é, gente. Ah, e também teve uma coisa muito doida que aconteceu. No Instagram do ator do Homem-Aranha. Do Ned. E da MJ. Que é o Tom Holland, Jacob Batalon, pelo que eu sei, e Zendaya. Esses três. O Tom Holland publicou esse aqui, o Fond Homem. E os outros, eu não sei. E muita gente acreditava que nenhum desses era aquele... Que os atores estavam enganando a gente. E, muito tempo atrás, as pessoas achavam que era esse título. Home Run. Ah, gente. Mas a maioria de todas achavam que era Homeworlds. Que é... É... Mundos de casa. Sei lá o que que é. Mas, não, galera. Apareceu outro título. Spider-Man No Way Home. Que teve a versão brasileira que foi... Que apareceu. Que é Homem-Aranha sem volta para casa. E, gente. Que é Homem-Aranha 3, né? E tal. E aí que vai a teoria. Aí que vai. Esses... Títulos... Podem significar a volta do Homem-Aranha. A volta dos três Homens-Aranhas. Igual esse fã fez, olha. Spider-Man Home Slice. Queria dizer o Tom McGuire. O Fon Home. O Home Slice é o... Quer dizer o Tom McGuire entregando pizzas. O Fon Home é o Andrew Garfield com o telefone. E o Home Worker é o Tom Holland. Quando eles... O mistério descobriu no final do filme do Homem-Aranha. Onde casa aquele é o Peter Parker. Isso faz todo sentido. E agora vamos falar sobre o título No Way Home. No Way Home. É... Bom. É sem volta para casa, como eu falei. E... Esses títulos podem ser alguma coisa. Tipo No Way Home. Apareceu outro título. E se nenhum desses títulos for o verdadeiro? E se um deles for o verdadeiro? E se esse No Way Home não for o verdadeiro? Pois é, galera. Pois é. Tipo, pode ser Home Worker. Fon Home. Na verdade, nenhum deles o verdadeiro. Outro título. Mas vai ser sem volta para casa. Porque já foi confirmado em Brasil. E no Brasil não teve nenhuma versão brasileira de título. Só os fãs americanos que tiveram ideia de título do Homem-Aranha 3. Então, se lançar um título aleatório em inglês, vai ser sem volta para casa. Porque já apareceu. E no Brasil não tem ninguém que tem outra ideia de título do Homem-Aranha. Em português. De Homem-Aranha 3 em português. Vocês estão me entendendo? Agora? E se o nome do filme... Na verdade, agora que eu pensei direito... E se o nome do filme não for nem sem volta para... Na verdade, vai ser sem volta para casa? Mas... Assim, pode acontecer uma coisa rolar na abertura? Assim, aqueles negócios, sabe? Quando a TV está acabando na internet? Então, mudar para esse título. Spider-Verse. Que é o mesmo título do filme desenho animado. Né, gente? Não pode acontecer isso? E isso explica tudo. Isso explica absolutamente tudo. E aí que o Harry entra no papo. Vocês estão me entendendo agora? Vocês estão me entendendo? O Harry Holland pode sim ser o Homem-Aranha japonês. Por quê? Ele pode dar... Agora vou fazer uma de brincadeira. Ele pode dar todos os produtos do mundo. Porque quase todas as coisas são pintando no Japão. Tá, dei uma de brincadeira aqui. Desculpa, galera. Mas faz todo um sentido. E, gente, não vai ser Aranha Verso 2. Sabe aquele negócio que eu falei? Vai cair a internet. Vai voltar. Na abertura do Homem-Aranha 3. Vai aparecer Aranha Verso 2. E isso explica tudo. Porque esse site aqui, Rolling Stone, aqui, ele entende o que eu estou falando. Porque o Homem-Aranha japonês pode aparecer em Aranha Verso 2. Isso explica a parte do Harry estar nesse filme. Do ator Harry Holland estar nesse filme. Ele pode ser o Homem-Aranha japonês. Vocês estão entendendo? Isso explica a participação dele. Do doutor estranho. Isso explica tudo. Tudo, tudo, tudo. Entenderam agora? Entenderam? Entenderam agora? Por que a Marvel não... Não mostra fotos de Homem-Aranha 3? É por isso. Por causa que vai ter um Homem-Aranha japonês. O que ninguém espera. O que ninguém espera. Então, galera. Essa foi a teoria. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa seu like e se inscreve no canal. E fui e valeu. Tchau. Tchau.